Ah, sempre tem pessoas maravilhosas nessa vida ajudando os animais, né? Infelizmente, os casos de maus tratos aos animais são comuns e causam muita revolta, mas existem grupos que trabalham muito para evitar que esses casos aconteçam. São pessoas que pagam do próprio bolso os cuidados necessários para manter animais saudáveis até que eles sejam adotados por um lar responsável. Que trabalho lindo! Vem comigo para a gente ver essa matéria muito bonita, cheio de bichinhos. Vamos lá! Estas mulheres estão reunidas para defender uma causa mais do que justa. Elas formam o grupo Paixão Animal, que resgata animais, trata e encaminha para a adoção. O Paçoca chegou há pouco mais de uma semana na casa da Bruna, que deu a ele um lar de transição. O cãozinho tem gastrite e está sendo medicado enquanto espera um dono definitivo. Ele chegou sábado de manhã, a gente deu um pedaço de carne para ele na rua e ele começou a seguir a gente. A gente ficou com dó de deixar ele lá e trouxe ele para dentro, está cuidando dele até agora. Entendi. Agora, a sua casa é um lar de transição. O Paçoca está à espera de alguém para adotá-lo, é isso? Com certeza. E tem que ser alguém com muito amor para cuidar bem dele. Muito amor, muito carinho e dedicação que ele merece. Assim como o Paçoca, outros animais esperam por um dono. É o caso desses gatinhos, que foram abandonados logo depois de nascerem. A Magali e outras voluntárias cuidam para que eles fiquem bem de saúde, para que possam ser adotados. Você deve ter essa paixão por animais desde muito tempo, não deve ter surgido agora. Mas há quanto tempo e como começou esse trabalho de realmente cuidar, de tratar dos animais de rua? Bom, igual você comentou, eu desde que me conheço por gente, que é lá para os seus 5, 6 anos, eu sempre fui apaixonada por gato, por cachorro e sempre ajudei bicho de rua, porque ia nos matos, catava ninhadas abandonadas, eu morava em uma cidade bem pequena. Então eu sempre me preocupei de estar sempre ajudando os animais, não só os meus, sendo castrados e bem tratados e feito tudo o que tem que ser feito para um animal ser saudável durante a vida dele, quanto também ao redor de onde eu resido. Agora, o paixão animal, como é que esses animais chegam até vocês? Sim, nós somos um grupo de mulheres, basicamente. Então esses animais vêm ou pelo face, pelo whatsapp, nós mesmos, infelizmente, achamos muitas ninhadas de gatos, principalmente abandonados. Então esse resgate vem dessa forma. Nós não temos gatil, nós não temos canis, tanto é que nós somos contra animais presos, acumuladores, certo? Então a gente faz dessa forma. Janaína adotou a cacau. A gata é uma das oito que ela tem na casa dela. Muitas chegaram resgatadas por serem vítimas de maus tratos. Mas hoje, assim como a cacau, todas são castradas e saudáveis. Janaína, como é que surgiu o seu amor pelos animais e, em especial, pelos gatos? Olha, já tem um tempo, Flávio, já tem um bom tempo já. Há uns dez anos atrás, eu morava próximo ao bosque, onde foram meus primeiros animais, né? Que as pessoas usam aquele ponto ali como descarte de animal. E como era caminho meu, tanto de ir para a escola, voltar, qualquer coisa que a gente fosse fazer, eu resgatei os primeiros gatinhos ali. Mas aí hoje já nem teria mais idade de estar vivo. Depois, eu tive mais dois ou três cães, né? E, recentemente, há uns dois anos atrás, começou a aparecer os gatos na minha vida de novo. E por já nutrir essa paixão, aí eu falei, bom, não vou deixar isso para depois. Porque gato adota quem realmente gosta. E hoje em dia você fala para pessoas assim, ah, eu tenho oito gatos, eu tenho dez gatos. As pessoas olham para você e falam assim, nossa, você é louca. Mas é só quem gosta realmente para fazer isso. E eu acho que se as pessoas tivessem um pouco mais de consciência, nós teríamos muito menos gatos na rua, nós teríamos muito menos animais nas ruas, né? Se as oito gatas da Janaína não fossem castradas, poderiam ter, cada uma, pelo menos 20 gatinhos por ano. Vezes oito, seriam 160 novos gatos a cada ano. Por isso, a posse responsável exige que o dono seja consciente. Nós temos termo de posse responsável, que vai todos os dados do adotante, endereço, residencial, RG, CPF, todos os dados, telefones de contato, para que através desse termo vai ficar uma cópia com ele e vamos ter os dados também do animal adotado, certo? Para poder marcarmos a data para ser castrado. Porque o primordial também nisso tudo é que nós nos comprometemos com a castração do gato ou do cachorro também. Como um dos focos do Grupo Paixão Animal é castrar os animais, visando sempre a posse responsável, elas criaram este bazar. O dinheiro da venda das roupas vira recurso para as castrações. Isso porque praticamente todos os gastos são pagos pelas próprias voluntárias, por amor aos bichinhos. Agora, manter isso não deve gastar, né? O que vocês fazem para manter a ONG, o projeto, enfim? Sim, então, nós temos, igual eu falei, cada voluntária leva os animais para a sua casa. Então, cada voluntária banca do próprio bolso, certo? As despesas. Agora, para custearmos as castrações, então, eu faço, nós fazemos o Bazar da Pichincha, mensalmente, tenho feito alguns eventos em uma área de lazer, destinados à castração. Então, assim, o foco da Paixão Animal é castração, porque é o melhor meio de combater a crueldade contra os animais. A Magali é uma apaixonada pelos bichos. Não é à toa que ela tem uma coleção de imagens de São Francisco, o santo que protege os animais. E proteger é tudo o que ela pretende, mantendo o grupo Paixão Animal. Para adotar um bicho, o interessado precisa atender a requisitos que garantam que os animais serão felizes e saudáveis no novo lar. Quanto você ama os animais? Ai, muito. Dá para perceber. É, amo muito. Gente, animal é um ser, tá? Que fala que é irracional, mas eles transmitem muito amor, muita paz, certo? Então, não há por que fazer isso. Então, não é um objeto, não é um bichinho que você vai pôr aqui, olha, ela é uma gatinha, tá? É um objeto. Mas os outros não. Então, eles sentem dor, sentem fome, sentem sede, sentem frio, certo? Então, isso aí é uma vida. É uma vida por muitos anos. Então, essa responsabilidade tem que existir sempre. Nós gatos já nascemos pobres, porém, já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorinho, venindo.